A OAB tem essa parte na Comissão do Direito Eleitoral e do Combate à Corrupção. Então a gente tem esse papel de fiscalizar, é o que eu falei, a OAB não tem o poder de polícia, mas ela tem o poder de fiscalizar o trabalho do judiciário. Então a gente acompanhou processo por processo, desde a lacração das urnas até o envio de informação. E no dia da eleição do primeiro e do segundo turno, a gente fez junto com a equipe, inclusive o doutor Rodrigo Cunha estava junto, a gente fez as diligências em vários colégios eleitorais, em várias sessões eleitorais, entrava nas cabines de votação para ver se estava tudo certo com a urna, se ela estava funcionando, o porquê que tinha fila, o porquê que a biometria deu problema em certas sessões eleitorais. Então assim, eu entendo, eu sei que muitos estão indignados e tristes com o resultado, também não estou aqui para me posicionar politicamente, foi o que você falou, eu me considero também uma pessoa conservadora, eu também sou a favor de meritocracia, enfim. Mas o que cabe a gente, seja quem votou, quem não votou, é fiscalizar. É fiscalizar o governo, o atual e o próximo que vai vir, torcer para que dê certo. Então a gente entende a indignação do Manuel e até do outro lado, que chamou quem está fazendo essa manifestação na rua de nazista, não é assim que funciona. Eu acho que os dois lados, quando vai muito fogo, com muita sede à crítica, acho que atrapalha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí